Olá meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, hoje quinta-feira, dia 6 aí de janeiro, gente. Gente, vocês acreditam que eu não tenho nenhuma folhinha? Meu Deus do céu, não ganhei nenhuma folhinha, preciso ir atrás. Pra ver quem tem folhinha aí nas lojas, nos mercados, não me dá, porque eu não tenho nenhuma folhinha aí pra ver a data da semana. Gente, mas hoje eu quero compartilhar com vocês um filé de peixe frito na iFly. Aqui a gente tá sempre fazendo filézinho de peixe frito na frigideira, né? E meu esposo sempre fritando. E hoje eu quis fazer na iFly, eu vou pela primeira vez, eu vou tá experimentando aí, gente, fazer na iFly. Tá mostrando aqui. Já peguei meus filézinho de peixe, ele tava congelado, descongelei, já temperei aqui, gente. E eu acabei não mostrando pra vocês, né? Porque resolvi compartilhar agora, resolvi gravar esse vídeo agora, né? Depois de ter já temperado esses filé. Aqui eu coloquei alho, né? Alho triturado. Coloquei um chazão aqui de limão. E coloquei limão também. E azeite, gente. Pimentinha do reino. Se vocês tiverem outros temperos, vocês podem fazer aí o tempero a gosto de cada um, né? Esse foi o meu tempero. E tá um cheiro maravilhoso, gente. Porque tempero, né? Temperar as coisas, fica aquele cheirinho gostoso. E aí, eu quero experimentar fazendo a iFly. Como agora já são, falta 15 minutos pras 11 horas da manhã. Já é o horário de eu estar preparando o almoço aí com o meu esposo e o meu filho vem almoçar, né? Que eles trabalham. E aí, eu já vou fazer. Já está temperado aqui. Já tem o arroz e feijão prontinho ali, já quentinho. E aí, gente. Vou aquecer a minha iFly aí por uns 5 minutinhos antes de colocar, né? Os meus filézinhos prontos aí. Então, bora lá, gente. Eu vou ligar aqui a iFly por 5 minutos, né? A 200 graus. Então, e aí, gente. Eu vou estar colocando, depois eu vou estar mostrando pra vocês como eu vou colocar o meu... Pessoal, voltando aqui. Como eu estava falando pra vocês, né? Daí eu fui ligar a iFly e lembrei que ontem eu tinha fritado, tinha colocado umas batatas aqui, gente. Pra, né? Fazer aqui, fritar na iFly. E acabei que eu esqueci de lavar depois. A gente comeu, né? Tirou, depois eu falei que eu vou lavar e acabei esquecendo. E hoje eu já estava ligando ela aqui, mas ela estava sem lavar. Mas já está limpinho aqui, né? Então, eu vou colocar ela pra aquecer aqui por 5 minutos, gente. Ó. Um segundinho. E depois eu vou estar colocando aqui os filezinhos e vou estar mostrando pra vocês como fica esses filezinhos aí. Frito na iFly pela primeira vez. Não vou empanar, né? Essa eu vou fazer sem empanar pra ver como que fica, gente. Daí eu vejo que precisa fazer empanar. Aí eu venho mostrando pra vocês num outro vídeo. Estou sem farinha de rosto no momento. Porque acho que é melhor uma farinha de rosto, né? A gente sempre empana aqui com o trigo, né? Mas depois eu vou ver essa diquinha aí, tá? E venho trazer pra vocês aí como fazer o colherzinho de peixe aí empanado na iFly. Hoje eu vou fazer sem empanar, tá bom? Então aqui está a iFly. E é isso, gente. Agora eu vou dar uma olhadinha se tem uma salada pra fazer. Como fazer esse salado? Provavelmente tem aí um tomatinho. Deixa eu dar uma olhada, gente. Tomate e limão, gente. E aí comer com o filézinho aí é tudo de bom, né, gente? Bem fritinho, ai, muito bom. Depois eu mostro aí a salada como eu vou estar fazendo. Gente, você lá tá pesado. Então tem hora que ele fica aí cortando. Pode ser cortando aí, mas é o celular parando. Vou dar uma olhada de ele pra me pagar algumas coisas. E depois eu volto aí, tá bom? Pessoal, voltando aqui agora. Já aqueceu por cinco minutos aqui, né? E aí agora eu vou estar colocando o filézinho aqui, gente. Que a minha tá mostrando pra vocês, mas eu vou ver aqui. Vou ver quantos que vai caber aqui, gente. Estão aqui no tamanho, tem uns que estão no tamanho bom assim, ó. Então eu vou estar colocando... Procure colocar assim, não um montuado, gente. Mas colocar assim, um do ladinho do outro, né? Aí vamos ver como vai sair. Ai, gente. Vai ser bom porque não pega cheiro depois, né? Com fritura, você vai fritar na frigideira e começa gordura, né? E fora... Que fica aquele cheiro na casa, né? O fogão fica daquele jeito, né, gente? E agora vamos ter essa experiência aqui na fritadeira. Gente, se eu gostar, eu vou fazer só aqui, hein? Pra não estar fazendo bagunça no fogão. Colocando bem certinho assim, gente. Ó, dá pra me colocar vários pedacinhos, gente. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá pra colocar dez pedaços. Vou pegar o maiorzinho aqui. Ó, de maior mesmo. Vou tá colocando aqui, gente. Como se eu fizer fininho, eu acho que não vai... Aqui, gente. Que delícia, gente. Que delícia. Eu já tô mostrando pra vocês. Eu vou mostrar, vou virar pra vocês, tá vendo aqui como que ficou, tá bom? Olha, gente, como que ficou. Ficou bem, né? Ficou essa grandona aqui, que espero que ela não vai dar probleminha, né? Que eu coloquei uma maiorzinha ali. Eu acho que eu vou colocar ela e as outras pequenas, assim. Eu vou tá mexendo ali, vou tá arrumando, gente. Depois eu venho mostrando pra vocês certinho. Pessoal, agora arrumei, ó. Coloquei ela pura ali, né? E agora eu vou levar na iFly aí e vou levar pra fritar, tá bom? E venho mostrando pra vocês. Pessoal, vocês viram aí como que ficou, né? E agora eu vou levar aqui na iFly, gente. Por oito minutos. E nesse meio tempo eu vou tá abrindo pra ver com que elas tá. Então, aqui, ó, já temos a tiaguinha aqui já preparada pra receber elas, né? Vou tá pegando um pratinho aqui pra eu tá mostrando pra vocês também como que ela vai ficar. Se vai ficar focante, né? Se vai ficar focante, se vai ficar espirando. Quanto isso, gente, eu vou fazer minhas salatinhas. Que eu tinha que ter que fazer aqui também. E aí O que é isso? Eu preciso comprar o ralador, porque o meu quebrou, mas ainda dá para ralar a cenoura. O que é isso? 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 Cicidinha, gente. Assada. Gente, que delícia. Tenho certeza que meu esposo vai provar também, vai gostar. Gente, que maravilha. Ó, uma saladinha. Bastante limão. Tudo de bom, né, gente? O limãozinho nessa salada, então, pino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, gente. E já desejo a todos aí um ótimo dia. Que Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!